Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investcard, canal IBank1 ou canal Iraldo Barbosa, IRB Tutoriais, enfim, esse vídeo está sendo produzido para ser colocado em todos os meus canais, tá bom? Galera, olha só, hoje é dia 24 de dezembro de 2023, ou seja, estamos às vésperas do Natal e como já é de praxe, todos os anos eu sempre apareço aqui para desejar para você um feliz ano novo, na realidade, primeiramente um feliz Natal e depois um ano de 2024 de muito, de muito sucesso para todos vocês. E quando eu falo sucesso, não falo apenas na vida financeira, mas em todas as áreas de sua vida. Esse vídeo é respectivamente para agradecer pelo carinho que vocês têm para comigo ao longo desse, sei lá, 2024, a gente vai fazer 5 anos de canal Investcard e os demais são um pouco mais novos, mas são 5 anos trazendo interação, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo informações, fazendo aí uma ajuda como muitas instituições financeiras não fazem aos seus clientes. Então, quero agradecer de todo o meu coração, quero agradecer a cada um de vocês, se eu puder citar o nome de todos, eu citaria o nome de todos, mas não vou citar o nome de nenhum para não ser injusto, até porque esse vídeo está sendo feito, produzido para todos os meus canais, então em todos os canais eu tenho um público aí que basicamente me ajuda, me apoia muito, tá bom? Então, do fundo do meu coração, Deus te dê muita paz, muita alegria, muitas bênçãos e que a tua família seja um celeiro dessas bênçãos, tanto nesse fim da área de ano, quanto no início do ano que vem e todo o ano de 2024. E eu espero contar com vocês para o ano de 2024, a gente vai trazer um conteúdo melhor, a gente vai trabalhar de uma forma melhor para estar compensando você que é um inscrito, assíduo, interativo nos nossos canais, tá bom? Antes da virada do ano, a gente vai trazer um outro vídeo, só que da virada do ano, acredito que vai ser no dia da virada do ano, mas galera, olha só, muito obrigado de coração e eu deixo aqui o meu Feliz Natal e um ano de 2024, tudo de bom para todos vocês, tá bom? Ó, beijo deste que sempre traz informações para vocês, tá bom? Fui! Ó, beijo deste que sempre traz informações para vocês, tá bom? Ó, beijo deste que sempre traz informações para vocês, tá bom? Ó, beijo deste que sempre traz informações para vocês, tá bom?